No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo então, vamos falar aí então da tática que o Renato usou ontem para fazer aquela mudança do Grêmio né cara, primeiro tempo o Grêmio estava apavorado, estava nervoso, não estava se encontrando segundo tempo, deu um show de bola, fez 2x0 e podia ter metido mais ainda também vamos falar nesse vídeo sobre Cavani e também sobre Juliano então vamos que vamos que o vídeo hoje vai estar com umas pegadas legais e vamos ficar aguardando mano, também, aqui ó, vem aqui ó, se inscreve velho, é de graça e a gente está quase batendo aí 200 mil inscritos então eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? Vamos que vamos então galera então o Renato Portaluppi ontem ele falou após o jogo o seguinte mais uma vez, não começamos muito bem, estávamos com muitos jogadores diferentes e falta o entrosamento também enfrentamos uma equipe bem treinada, que tem um conjunto muito bom no intervalo, mudamos taticamente e a estratégia deu certo, trazendo o time para trás no 4-1-4-1 explicou o treinador mesmo sem mexer nas peças no intervalo Renato posicionou Matheus Henrique à frente da defesa mais recuado e assim como fez com o Lucas Silva no Grenal assim Robinho e Darlan juntaram-se à linha de 4 com Alisson e PP e o Grêmio passou a dominar o meio de campo marcou o primeiro gol com um minuto e aos 18 com o Rodrigues ampliou e ele disse também o seguinte sabíamos que o Católica teria que nos agredir, arriscar, porque precisava da vitória fomos bem porque fizemos gol no início do segundo tempo e eles deixaram espaços a gente continuou se protegendo bem em um contra-ataque conseguimos o segundo gol que deu tranquilidade maior à equipe, disse aí o Renato então com o resultado o Grêmio chegou a 10 pontos no grupo grupo E da Libertadores e depois que teve o resultado do jogo da América de Cali e Internacional o empatezinho deu a grande classificação para o Grêmio então essa vitória de ontem, botem na conta do Renato o Renato ajustou o time, que deu muito certo então não é só de críticas que se vive aí o Renato Portaluppi, né galera eu sou um que sempre elogiei o trabalho do Renato não dá para achar que o cara é um caso perdido como alguns falam que não treina mais cara, não velho, não ah, beleza, a gente perde algumas partidas sim, a gente tem que trozar, tem que ter um preparador físico melhor mas são coisas que vão ser ajustadas vão ser ajustadas, estão sendo ajustadas na verdade então vamos aguardar, o Renato sabe o que faz, cara ele não ganhou tantos títulos aí à toa, não não foi na sorte, não foi na sorte beleza? Então, cara que o Grêmio siga assim conquiste aí esse tetra da América esse ano que mano, aí vai ser top, hein cara vai ser top demais e vamos agora para outra notícia já vou me emendar aí na notícia sobre Cavani o jornal diz aí que o Diego Costa pode parar no PSG e o Cavani seria a opção para o Atlético de Madrid então a novela com o Atlético de Madrid não acabou ainda, galera então, segundo o AS o clube pretende renovar ataque e tem uruguaio no radar após vinda de Soares o agente do Brazuca espanhol seguiria buscando clubes e franceses teriam interesse é, realmente, mano o AS afirma que seu empresário Jorge Mendes está há alguns dias buscando opções no mercado para o centroavante e que estaria surgindo com mais força seria o PSG os franceses teriam interesse na chegada do jogador de 31 anos que viria sem custos o empecilho, porém, seria seu alto salário que forçaria o time de Thomas Tuchel a se desfazer de outro atleta para abrir espaço na folha mensal caso o Diego Costa encontre uma boa opção e deixe o Atlético o clube estaria pronto para contratar outro atacante e o acerto poderia ser com o nome de peso Edinson Cavani sem clube desde que incidiu o contrato com o PSG o uruguaio poderia se juntar ao velho parceiro Soares na capital espanhola ele veio treinando para manter a forma física na sua terra natal aqui diz que é terra natal mas não é na França isso aqui? Cavani, inclusive, postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira e escreveu em quatro idiomas diferentes o seguinte texto o trabalho é a base do processo aqui ele está dizendo que ele está na sua terra natal, velho será? o AS, entretanto AS é o jornal, tá, galera? afirma que outras opções estão no radar do Atlético de Madrid com o perfil mais jovens entre eles estaria o Milik do Napoli o Max Gomes do Valencia e o Raul de Thomas do Espanhol que eu já tinha falado aqui para vocês então não é um caso certo que o Atlético vai buscar o Cavani mas ainda não é um caso perdido para eles e, cara, está fechando o mercado o Cavani tem cinco dias aí sei não, hein, mano sei não vou mostrar aí o videozinho do treino do Cavani só um momento o Cavani treinando, então ali no Globo Esporte, cara estão falando que é sua terra natal mas acho que não é terra natal, não acho que isso aqui é na França, velho pelo que tinham falado, né pelo que tinham falado aí o Cavani metendo brabo treino brabíssimo deixa eu aumentar essa tela aqui para vocês aí, ó Cavani monstruoso dando aquela treinada, velho cara, o cara é esforçado demais, né, mano está todo dia aí treinando pesado mesmo não estando em clube nenhum está demonstrando aí muito profissionalismo agora, onde que ele está de fato que eu não sei, velho não sei mesmo ali eles falaram que está no na sua terra natal que seria Uruguai, né será que é isso? sei não, hein, mano mas enfim, galera então Cavani ainda é um grande mistério no mundo todo do futebol, né e temos aí informações sobre o Juliano estão falando de Juliano no Atlético Mineiro, galera isso mesmo o Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Juliano o metacante de 30 anos que rescindiu o contrato ontem aí com o Alnace da Arábia Saudita o Galo monitora o jogador há meses mas agora tem um caminho teoricamente mais simples para tentar o negócio apenas teoricamente, já que os valores são altos e há concorrência outros clubes brasileiros desejam repatriar Juliano o Palmeiras, por exemplo, também entrou na briga e o Grêmio também, obviamente, como vocês já sabem e a diretoria do Verdão avalia a operação financeira como difícil é de fato um jogador caro com um padrão salarial muito alto no caso do Galo o clube tem desde o início do ano um fortíssimo aporte de Rubens Menin empresário que tem financiado todos os grandes negócios atleticanos no ano o Globo Esporte apurou que o nome de Juliano agrada o investidor não há nada, nenhuma negociação em curso com a rescisão da Arábia Saudita na Arábia, né? o Juliano está com seu agente em Dubai à espera de propostas ele está aberto a ouvir ofertas disse uma fonte ligada ao jogador um detalhe importante como ficou livre fora das janelas de transferências Juliano para ser regularizado por um time no Brasil precisa aguardar a nova época de negociações internacionais que é no início de 13 de outubro então seria apenas essa data que está pertinho, né cara? daqui duas semanas e temos a informação também, galera vou até botar na tela aí para vocês tem um jornalista lá da Bandeirantes Marcelo Salzano que disse o seguinte informação que acabo de receber Juliano está negociando com o Grêmio jogador livre no mercado após rescindir com o Al Nasser da Arábia Saudita então essa informação que a gente recebeu vou estar mostrando na tela aí para vocês é uma informação de um jornalista aí da Rede Bandeirantes e que possivelmente, cara pode ter uma grande veracidade nisso por quê? porque a gente já viu aí algumas notícias tanto da Nicole Reis que eu trouxe aí também essa reportagem dela que é uma jornalista lá de São Paulo falando que antes um dia antes do Juliano ter negociado ter rescindido, desculpa rescindido com o Al Nasser antes, um dia antes ela falou que o Grêmio estava negociando com o Juliano sem precisar pagar o passe pagar só o salário então, cara tudo está se ligando e aí agora vem essa notícia da Globo Esporte que beleza o Galo tem interesse o Palmeiras tem interesse mas o Juliano está aguardando ofertas e está negociando com outros clubes brasileiros o Grêmio pode estar bem à frente então, cara bem na moral, sinceramente se o Cavani não vir o Juliano vai caber como uma luva no Grêmio mais do que um centroavante como o Cavani o Grêmio precisa do Meia como o Juliano então, para mim vai ser muito mais importante beleza, gurizada? então, o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado assim que eu tiver mais notícias eu vou trazer então, se inscreve no canal para vocês não perderem nada ficarem sempre ligados eu sempre centralizo aqui as informações para vocês e analiso os fatos para vocês sempre estarem cientes e ativa o sininho para vocês serem notificados sempre irmão me segue lá no Instagram batemos os 8 mil aí há pouco tempo vamos em busca aí dos 10 mil lá no Instagram e no tag e foot é lá no Twitter que em breve vai ser MarlonNTG também beleza, gurizada? então é isso aí um forte abraço e até o próximo vídeo tamo junto fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri